A Rádio Rio de Janeiro apresenta Atualidade da mensagem de Chico Xavier Este programa levará até você a mensagem de espiritualidade e de esclarecimento da obra mediúnica de Chico Xavier e da sua participação pessoal nas entrevistas concedidas sobre temas da atualidade. No programa de hoje, o nosso Chico Xavier fala do controle de natalidade, transplante, dentre outros assuntos. E começa ele respondendo a seguinte pergunta. O casal tem o direito de programar o número de filhos em sua própria casa? Diz Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que o homem deve corrigir tudo aquilo que possa ser contrariedade para a natureza. Hoje, os campos se dividem em diversas opiniões. Mas, à frente da problemática da civilização atual, com severos impositivos de educação e de assistência à família, pessoalmente acreditamos que o casal tem direito de pedir a Deus inspiração para que não venha a cair em compromissos nos quais eles, os cônjuges, permaneçam frustrados. Muitos de nós nos declaramos filhos de famílias numerosas. Pessoalmente, diz Chico, partilho de uma equipe familiar constituída de 15 irmãos. Mas, de 20 anos para cá, a vida no planeta tem sofrido profundas alterações. E temos a obrigação de examinar este assunto com muito respeito à vida e, consequentemente, a Deus. Em nossos deveres de uns para com os outros, para não cairmos em qualquer calamidade de omissão ou de deserção de encargos assumidos. Os benfeitores espirituais emitem algum parecer sobre a expansão demográfica? Responde Chico. Eles dizem que os nossos administradores, em diversos países do mundo, se incumbirão com a assistência do mais alto de resolver este problema e as suas conotações com a vida em comunidade. Esperemos o futuro quando as nossas autoridades, na orientação da vida pública, venham a tomar providências que dirão respeito ao exame. E qual a explicação que pode ser dada pelo Espiritismo acerca do transplante de órgãos e qual a explicação, acreditável ou não, do congelamento de pessoas que estão fadadas à desencarnação para que, posteriormente, depois de descoberta a cura da doença que as afeta, elas possam, então, voltar a viver. A viver, não. Voltar à própria vida. Responde o nosso irmão Chico. Não nos é lícito desconsiderar as conquistas da ciência neste particular, porque o transplante de córnea é de êxito absoluto e, provavelmente, amanhã, no futuro próximo, ou talvez remoto, a ciência poderá garantir os transplantes de órgãos entre criaturas vivas, considerando-se o doador como pessoa prestes a partir da existência material, entendendo-se, porém, que os órgãos plásticos serão sempre os órgãos ideais para a solução das questões de ortopedia em nossa vida física propriamente considerada. Mas é possível que, em um amanhã muito próximo, tenhamos os bancos de órgãos de criaturas que possam doar o corpo para que a ciência congele os restos que possam remanescer de nossa experiência no mundo físico, aproveitando, e muito acertadamente, determinadas engrenagens que a morte tentou aposentar e que ainda possam servir aos que continuam trabalhando e lutando por uma vida melhor neste mundo. Este, para nós, é o problema do transplante. Quanto aos congelamentos de cadáveres ou de pessoas prestes a partir da terra e que preferem o congelamento esperando a ressurreição no corpo do futuro, Diz o nosso Emmanuel que no Antigo Egito o processo de mumificação era mais ou menos semelhante. Que muitos dos Espíritos ficavam ligados por força da aprovação deles mesmos aos restos mortais nas tumbas que lhe diziam respeito. De vez que a mumificação era tão perfeita que a criatura permanecia ligada aos próprios restos, esperando retomar o corpo físico para a continuidade mais longa na Terra. De modo que isso, na essência, vem de longe. Na atualidade, o assunto vem merecendo considerações especiais e é possível que muitos Espíritos permaneçam também ligados a implementos físicos que lhes hajam pertencido e que estejam em regime de congelamento. Embora a maioria desista de esperar a volta, muitos poderão talvez voltar, mas não sabemos ainda em que condição estará o cérebro de um corpo congelado durante muito tempo para funcionar nas condições de cabine destinadas ao controle do Espírito reencarnado que deseja estabelecer a ordem sobre a sua própria vida orgânica a fim de ser útil na Terra. O nosso irmão Chico aqui lembra os bancos de órgãos isto dito em 1974 e que hoje já existem em larga escala fazendo ele uma verdadeira profecia a respeito do assunto. A próxima pergunta é feita por um jornalista que se diz, se afirma na convicção católica e diz ele sou dos que acreditam todavia em todas as religiões desde que se consagrem ao bem e objetivem ao Supremo Criador. Não acredito, porém, em sucessivas reencarnações pelas quais ocorreria a evolução do Espírito conforme sustenta a doutrina espírita mas numa vida eterna que obviamente não é a terrena. Assim, cada qual com seu mundo interior desconhecido porque ninguém conhece a si mesmo cria psicologicamente seu próprio inferno seu próprio céu. O preâmbulo, diz ele, vem a propósito da seguinte pergunta Cristo, dotado de poderes sobrenaturais, é um Espírito que veio ao nosso mundo no seu grau máximo de evolução espiritual. Como se explica, então, à luz do Espiritismo, ter ele passado pela expiação do Calvário? E responde o nosso irmão Chico. Digamos, de nossa parte, que nosso Senhor Jesus Cristo permanece em plano de tamanha sublimação que pessoalmente não nos reconhecemos com o direito de formar qualquer critério em torno dele. Para nós, pessoalmente, ele é o governador espiritual do nosso planeta em nome de Deus. Acreditamos que o suplício do Calvário terá sido uma epopeia de amor. quando vemos o coração materno neste mundo decidido a sofrer qualquer espécie de martírio por amor aos filhos. Por que não considerar nosso Senhor Jesus Cristo capaz de sofrer a imolação da cruz em nosso favor absolutamente por amor a nós outros, os componentes da família humana? Com respeito à reencarnação, esperemos que a ciência possa positivar essa ocorrência natural da vida e da evolução, porque sem a reencarnação não perceberíamos qualquer lógica no problema da dor e do destino no campo da humanidade. Acreditamos na reencarnação e temos certeza formada sobre isso, mas não podemos transferir a nossa convicção aos melhores amigos por mais respeitáveis sejam eles. Quanto à criação de um inferno e de um purgatório dentro de nós, isso é mais do que lógico e o nosso caro entrevistador está com toda a razão. Somos nós mesmos os autores do purgatório ou do inferno por dentro de nós. Sem dúvida, não existem outros, mas por isso mesmo, quando partimos deste mundo com o problema da culpa, retornaremos a ele evidenciando as consequências dessa mesma culpa. Plasmamos neste mundo e no outro com as repercussões dos nossos próprios atos o estado espiritual que estabelecerá em nós o céu, o purgatório ou o inferno, sendo de notar que purgatório e inferno serão transitórios, porque a misericórdia divina cobre a divina justiça. E sempre haverá para o Espírito eterno Filho de Deus a possibilidade de conciliação com Deus nas leis divinas através da pacificação e da própria consciência. Respostas mais que atuais do nosso irmão Chico Xavier. Muita paz e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Atualidade da mensagem de Chico Xavier Tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.